Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aí uns perguntam, não é porque você fala assim? É, uns assistem de dia, um na manhã, outro da tarde, outro da noite, né? Então, um bom dia pra cada um, né? E tô dando uma passadinha aí pra tá atualizando aí meu vídeo, né? Eu fiz uma aeraçãozinha ali pro meu tanque e tá funcionando super bem. Eu fiz um sistema dois em um, né? A água vai, né? Pelo próprio vácuo dela, ela oxigena também a água do tanque e também eu montei ali uma rodinha, roda d'água, feita com aro de bicicleta, né? E essa roda d'água gera, funciona, né? Funciona duas bombinhas e essas duas bombinhas também manda água, manda ar pro tanque, né? Não é água, manda ar, só ar. E tá perfeito. Eu vou mostrar pra vocês ali, pra vocês me acompanhem aí. Aqui é o Reinaldo Andrade, do canal Rei Drone Invenções, né? Eu alterei o nome, anterior era Reinaldo Andrade Drone Fotos e Vídeos Aéreos. Então tá muito comprido o nome, eu alterei, só pra ter uma facilidade melhor pra poder procurar, digitar, né? Olha, se você observar bem, lá na água, se observar bem, tá tendo dois pontos borbolhando, né? Deixa eu só conseguir dar um junto. Tem dois pontos borbolhando, tem uma à esquerda e uma à direita. Se você olhar assim, não dá pra diferenciar, né? Qual que é pela bomba, qual que é pela... Pela queda mesmo da água, pela pressão da água, né? Mas a esquerda do vídeo, é pela queda da água. E a direita do vídeo, está pelas bombinhas. Logo lá na frente, tem mais dois pontos de oxigenação. Que lá também são pela queda da água. Funcionou muito bem o meu aerador, né? Sem problema algum, está funcionando perfeitamente. E eu fiquei feliz com isso aí. Não tem me dado trabalho. Olha. Essa é pela queda da água, a pressão da água, né? Esse ali. Ficou bem no meio do vídeo. Essa é pelas bombinhas, né? São duas bombinhas. Eu juntei, como não tinha mais cano, eu juntei tudo em um só, né? Aí está mandando contínuo, né? Ficou muito bom. Olha só. Estou com quatro pontos de oxigenação dentro do meu canto. Vamos lá para a minha genhoca, né? Olha aí. Olha a armação. Rodinha funcionando. Duas bombinhas ali, ó. Você presta bem atenção ali, ó. Duas bombinhas. Quando uma vai, a outra está indo e assim por diante. Embaixo, tem duas válvulas de retenção. Eu juntei elas tudo naquele caninho aqui. Estou trabalhando só em uma bomba, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui agora. Isso. Aí botei um T aqui, né? Botei as duas válvulas jogando esse T aqui. Que é esse aqui, ó. E vai para ali, ó. Ficou mais contínuo, né? Porque a arma está mandando sempre, né? Quando uma está indo, a outra vindo, a outra está mandando, né? Ficou super bem. Olha, pessoal. Ficou super bem. Ficou muito bom. É, se você tem uma aguinha aí, essa água aqui, esse cano meu aqui é uma polegada. Ele manda água assim, constante. A pessoa gente é boa. Mais ou menos de 330 metros aqui, né? Que é essa água. E manda direto. Direto, direto mesmo. Esse alho discreto aí, ó. Essa rodinha d'água. É um alho discreto 16. Eu cortei os pescoços de jeito certo, né? Tudo um padrão sozinho. O mesmo padrão. E montei. Usando. Essa espécie aqui da maga de lavar. Tudo da maga de lavar. Esse aí, ó. Esse aqui é do batedor, ó. Do agitador. Eu cortei a cabeça, né? Fui aí o girebrequinho. Isso seria o mecanismo. Que bate o cesto ali, ó. Até aquela rodinha lá, tá servindo. Porque até eu vim ganhando do outro lado, né? Fui na onde eu... Fiz a junção. Olha quem ali, ó. Eu fiz a junção da rodinha lá. Amarrou com arame, né? Isso foi bom. Quebrançadinho. De tal, pôr um suportezinho pra segurar... O ar... A roda, né? Pra dar uma estabilidade aí. Isso foi bom. Olha só que maravilha. Ficou muito bom, gente. Ficou bom mesmo. E aqui embaixo... Aqui embaixo tá a parte que é só pela... Só pela queda da água mesmo, né? Aí tem três saídinhas ali. Um amarelo e dois azuis ali embaixo. Pra saber a atenção, vê ali, ó. E aqui mais pra baixo, eu fiz um registro. Se caso, se eu rebaixar muito... Muita água, não fica dando, eu fecho um pouquinho. Mas até agora não precisa não. Tá todos abertos. Todos os seus registros. E abaixo do registro, eu pus um T. Em cada cano, né? Um T. E pus um cano pra cima. Olha lá as pontas dele lá. Aqui, entra diretamente o ar. Diretamente o ar entra aí, ó. A água passa. A água passa aqui, né? Já puxa o ar. E tá aí, ó. Esse resultado, ó. Olha lá. Dá pra ver lá, ó. Tem um aqui. Tem outro lá na frente. Ficou super bem. Super bem mesmo. Aí vamos... Esse aqui é o da bomba, né? Ficou aqui no meio. Esse ali mais à esquerda. É a outra ponta também. Que sai pela pressão da água, né? Pela queda da água. E ficou bom, gente. Agora você me pergunta. Por que essa armadilha toda aqui? Essa parte de praça de pochinha? Porque a água tava pulando muito. Essa parte aqui, ó. A água tava pulando muito. Eu puse ela aí pra poder segurar um pouco da água. Tá fazendo muito molhaceiro. Igual tá ali, ó. E eu tô segurando um jeito ainda pra segurar essa água que tá pulando pra fora aqui, né? Mas por enquanto vai ficando assim. E por que essa armadilha toda? Esse tanque também é um cesto da máquina de lavar também. Eu montei essa roda em cima dela. Pra que a água caísse aqui dentro. Ela vai rodar a roda. Vai cair aí dentro, né? E ao mesmo tempo vai sair daqui pra tal que se renando pra baixo ali. Então eu pensei nisso. Porque se eu jogasse só a roda no canto, a água ia cair pro chão, né? E aqui não. Tá caindo lá, ó. Conserve sempre aquele nível ali. Algum momento ele sobe um pouquinho mais baixo de novo. E tá fazendo seu trabalho, né? Oxigenando meu posto, né? Meu tanque ali, ó. A água tá um pouco limpa. A água tá um pouco mais suja. Tentei dar uma barreada nela. Movimentando as laterais, né? Mas passou um pouquinho, assentou tudo de novo. Olha lá, pessoal. Olha. Olha só. Deixa eu puxar um pouquinho de novo aqui. Olha lá. Essa aí é por queda da água, hein? É desse jeito, ó. Olha a outra aqui, que é pela bomba, ó. E assim, direto, ó. Não tem nenhuma dificuldade. Tá vendo aí? Pra mim aqui tá meio claro, mas tá dando mesmo pra ver, né? Lá na ponta tem o outro, né? Ficou muito bom. Não há necessidade dessa bomba jogando agora, né? Mas... Futuramente, eu vou tirar essa água que tá caindo aqui. Vou tirar ela ali por baixo ali. Esse canto tá saindo pra bater aí. Ele tá fechado ali dentro. Eu vou pôr ele pra poder tá enchendo esse tanque daqui, ó. Vou botar a lona aqui, né? Tem esse tanque, né? Ainda tá sem água. E tem mais um outro ali. Então, eu vou colocar pra encher esse tanque. Enquanto tiver enchendo daqui, vai faltar água pra oxigenar lá embaixo. Que é por queda, né? Então, vai ser o trabalho das minhas bombinhas. Eu vou separar elas, né? Das duas, mas não só ali naquele ponto. Vou separar elas e botar dois pontos dentro do tanque aí. E dá pra deixar um funcionando ainda. Dá pra ficar com três, né? Dá pra deixar um desse aqui funcionando pra lá, né? Vai ficar três pontos, né? E o resto da água vai pra cima. Pra encher os outros tanques que tá seco. Muito em breve aí, a gente tá fazendo isso aí. E eu vou tá postando aí pra vocês terem acompanhado, tá bom? Ó, ficou super bom. Qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar. É assim, simplório, né? Assim, não ficou assim tão bonito, mas ficou bom, viu? O importante foi a perfeição. Ficou muito bom mesmo. O sistema da bomba ficou bom. Tive que gastar um pouquinho aquelas válvulas lá, ó. Porque eu tentei fazer umas válvulas com arbolita, mas não segura o ar 100%. E não pode botar ar. Porque senão o cano lá enche de água e aí complica tudo. Então como eu dei umas bolinhas de borracha de 12 milímetros. Pra mim poder tá confeccionando as minhas válvulas. Porque a de borracha era velha mesmo, né? Ó, que chegava eu vou tá confeccionando. Porque eu quero fazer mais outro projeto desse aqui. Outro projeto que eu quero fazer. A roda é aro 26. E quero colocar, ao invés de duas bombas assim, eu quero colocar quatro. É, quatro bombas. Essas duas, como tá trabalhando assim, ó. Eu quero fazer mais duas. Pode funcionar tudo o mesmo eixo. Eu não vou mostrar detalhe agora não. Mas isso aí vai vir logo em breve, tá bom? E vai estar tudo bem, tem certeza. Eu vou colocar aqui quando eu tiver meus testes prontos. Tudo bem feitinho. Eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Fala aí pessoal. Ó, tudo de bom pra vocês. Não esquece aí de se inscrever, viu? Se você por acaso caiu aí, ó. Tá assistindo esse vídeo. Se inscreva, tá? Dá uma forcinha aí. Dá seu joinha. Marca o sininho aí. Pra poder você estar sempre aí, ó. Mostrando as novidades, né? Alertando vocês. E tá aí, ó. A minha nova invenção ficou muito bom. Aprovado. Muito bom mesmo. O menino vem cá medir pra mim o pH da água. Tá tudo ok. Oxigênio, tá tudo beleza. Tudo bom mesmo. Meus peixinhos no começo, começou morrendo alguns, né? Chegou muito abatido. Mas parou. Hoje é dois. Escorreguei aqui. Hoje é dois, né? É, já tem uns. Eu trouxe pra cá o dia cinco. Só tá quase no mês. Tem uns vinte dias aqui. Não acho mais nenhum. Uma semana mais ou menos morreu alguns. Daí pra cá mais nenhum morreu. Tá tudo perfeito. Graças a Deus. Ó, conto com vocês aí, tá? Se inscreve aí. Deixa o likezinho. Deixa o like, né? Compartilha aí com seus amigos. Aqui que tem um cremezinho de peixe aí. Que tem que fazer um aerar sozinho aí, ó. Aerar. Oxigenar os seus tanques. Dá pra fazer também com o vento, né? Mas não é constante. O vento não é constante. Uma hora tá rodando. Outra hora não tá, né? Mas dá pra fazer também. Já serve, né? Eu quero fazer futuramente aí também com o vento, né? Só que os peixes já é maior. Eu vou precisar mais de oxigênio, né? É, eu vou inventando outras coisas aí. Depois que eu já pusei Reinaldo, Drone Invenções. Porque se eu não quero estar inventando alguma coisa aí pra melhorar. Falou, pessoal? Conto com vocês aí, viu? Deixa o seu joinha aí, ó. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.